O tubarão maco é o mais rápido do mundo. E algo raro aconteceu em Barcelona, na Espanha, neste ano de 2022. Um fotógrafo subaquático registrou imagens deste tubarão ao redor da costa. O tubarão maco é capaz de nadar a uma velocidade de 72 km por hora. Mas, infelizmente, este tubarão está na lista de animais ameaçados de extinção. E ele não era visto na costa mediterrânea, pessoal, há mais de 10 anos. Infelizmente, porque ele é alvo de pesca industrial do comércio internacional de barbatanas. E, por isso, ele é uma espécie de grande importância comercial. Acredita que suas aparições também são raras, por eles preferirem as águas profundas. O tubarão maco também é conhecido como tubarão sardo, tubarão marracho, ou ainda como falcão peregrino do mar. E, pessoal, esse tubarão é bem grandão. Pode ter até 4 metros de comprimento e pesar meia tonelada. E eles também são facilmente identificados, por terem dentes estranhos e com aparência bem cruel. O focinho deste tubarão é afiado, bem como os dentes estreitos, que ainda são grandes e com forma de gancho, com bordas lisas. E ele também possui grandes olhos negros. Meu Deus, que medo! Esse tubarão é aterrorizante mesmo. E o danado é ainda o mais rápido do mundo, ficando impossível conseguir fugir e escapar desse grandalhão. Por isso, o tubarão maco apresenta sérios perigos para os humanos. Sabemos que a fêmea consegue gerar até 18 filhotes. E elas dão à luz de 15 a 18 meses. E a reprodução ocorre a cada 3 anos. O filhotinho deste tubarão nasce com 60 centímetros de comprimento. E uma curiosidade interessante sobre esse tubarão é que os filhotes que nascem mais fortes devoram os filhotes mais fracos. Que horror! Este comportamento indica que essa espécie é realmente um canibal. Que horror! Eu estou cada vez com mais medo deste tubarão. Ele normalmente se alimenta de peixes de alto mar e outros tubarões menores. Como já falamos, essa espécie oferece perigos reais para nós humanos. E um dos motivos é justamente a sua velocidade. Ele é muito ágil e consegue saltar para fora da água quando fisgado. Oferecendo grandes riscos aos pescadores que se aventuram ao tentar pescá-los. Este tubarão está presente em mares temperados e tropicais. Incluindo o Atlântico Ocidental e as regiões desde o Golfo do Maine até o Sul do Brasil e a Argentina. O maco não possui nenhum tipo de predador. O que o torna um caçador feroz no mar. Basicamente, este tubarão tem a capacidade de controlar a população excessiva e de todas as outras espécies marinhas. Neste sentido, o maco até contribui positivamente para a manutenção de um ecossistema marinho complexo e diverso. Bem interessante, né pessoal? Então não se esqueçam de dar o like no nosso vídeo e se inscrever no canal. Bye bye! Fui!